O meu voto é só pelo jogo. Eu acho que você dentro do jogo, você não se posiciona. Oi? Oi. Não, você começou a se posicionar agora, que a água bateu na bunda. Nunca! Foi só agora. Pra mim, é a minha opinião. A minha opinião... É a minha opinião, você não pediu... Você pediu pra eu não falar quando você tava falando. Eu respeitei. Tá bom? Pra mim, você era apenas a amiga da Bárbara. E agora você, pra mim, você tá perdida no jogo. Essa é a minha opinião. E é exatamente por isso que eu votei em você. E o complô, não fui eu que criei o complô. O problema é que é sempre o seguinte. Eu sou o vilão e vocês são os mocinhos e as mocinhas. Aí vocês criam várias histórias que eu fiz. Várias, inventam várias coisas que no final você descobre que eu não fiz. E aí pede desculpa dizendo que eu não fiz. Essa é a verdade. Sobre indicar a Jade, eu não tive o poder de indicar a Jade, até porque eu ainda não fui líder. Mas eu não tenho problema nenhum indicar ela. Eu acho, sim, ela é uma jogadora excelente. Admiro ela, inclusive, com várias outras pessoas que eu já conversei sobre as nossas diferenças. Eu sempre elogiei ela nesse lugar. Eu falo, o pior de tudo é que eu gosto dela.